Salve família, bora jogar Bom, deixa o like ai Se você não faz nada, beleza E comenta lá que achei o vídeo galera, vamos jogar esse jogo aqui Zag e Start Parece que é um jogo bem legal Então vamos dar uma olhada ai, vamos ver como é que está Eu confesso que não entendei nesse jogo Mas é isso meu mundo Nível 1 vamos jogar aqui Mas o jogo parece bem que é um jogo aí Eu não sei nem Deixa o like ai Se inscreve no canal, beleza Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu vou jogar Passa mais, vamos lá só e falar, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, vamos lá, vamos lá Aqui Vamos começar tudo Vamos ver aqui E aí Vamos lá, vamos lá E aí E aí Olha aí, rapaziada, vamos chamar ele aqui, irmão. Olha isso aí, família, deixa o like aí, beleza? Seu ensinado no canal e me ajuda aí em dar a bater mais minhas frutas no YouTube. Sabe? Olha isso aí, rapaziada. Quero que todo mundo me ajudando aí. Quero que em geral me ajudando a crescer no YouTube. Bom, vamos mexer um pouquinho, né? Fulminados aí. Vamos continuar. Se jogou legal, né, mano? Eu tô até divertindo, mas vamos ver ali se tem mais. Parabéns, minha. Agora podemos começar a restaurar o jardim. Veja, não tem nenhum, não tem nenhum, não tem nenhum, a gente tem mais. Vamos colocar o bote. Esse é o seu tablet, assim você vai encontrar só nesses palestras. Ficou assim no tablet. Oh. Bom, sim. Eu vou colocar aqui na filha. Não tem nenhum. Olha que você foi lá, hein? Olha o cheiro mano, bola maravilhosa, bairrinha, começamos a ver esses bairros são lindos. Olha o que vamos lá, vamos lá. E se não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Ticpila, né para o cara. O cara do mundo da para o cara. O cara do mundo da roda. Isso não está. O cara do mundo da roda! O cara do mundo bateu na roda. quando ele forçando no meio vazio. Vem de um ano. Excelente, como o filme a gente fala aqui. Vale, beleza. Vamos lá, galera. Eu não posso. Boa! Todo o filme foi formido. Beleza. Parabénsinho. Eu acho que vai fazer nem falha o negócio não. Uau! Você ganhou um minhojo. É um minijogo. Excelente. Ok. Vamos lá, rapazinha. Acho que a gente vai me pausar não, né? Vamos lá. É, só fez a linha do Out. Jogar. Vamos ter que jogar aqui o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noiteira, velho. Ah, vai sim. Boa, garoto. Acho que foi fácil, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos furar aqui, limpar o fundo, consertar, o chafari, vamos fofinho de novo, beleza, fiz a maçã e fiz a folha, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, boa jogada, foi no mar, foi no mar, você não sai mais o melhor, se não, você não se viu, mas eu não se vejo, eu vi nossa senhora nossa senhora nossa senhora mais uma bolinha vamos conseguir vamos conseguir vamos conseguir o 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